O que vai repetir dela que eu não peguei? Eu ia dar o rosinha também, também não vou dar mais. Ah, não vou. 3 gotas que eu não peguei. 3 gotas que eu não peguei. 3 gotas que eu não peguei. E você? Ela pegou bastante. Não, mas eu não peguei na câmera. Eu não peguei. Ah, eu bebi já. Mas eu não peguei na câmera. Eu bebo de novo. Mas eu não peguei. Você vai ter que beber de novo? Eu bebo de novo, só que você filmar. Esse que derrama é normal. Calma que eu quero ver. É docinha. Não precisa usar o desodorante mais. Uns 3 gotas para divulgar. Espera nada. Calma. É docinha. Sai da boca. Vai para a filmagem. A filmagem aqui. Aí, Joe, vai. Não, não, não. Essa é a água que o passarinho no médico. Não, essa eu não bebo. Nem eu bebo. É, essa água passarinho no médico. Ai, arrumou a ver. Mais um. Mais um. É. Isso da banha de velho barrigo. É. Eu guardo a paraíba. Você bebeu não? Desalando-se. Caramba. Eu vou todo fraco aqui. Que bom. Ô, louco. Ô, louco. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Que que tá acontecendo? Ninguém vai. Que eles lá? Ô, vai embora então. Eu não vi. Eu não vi. Não é que é delícia. Não dá nada. Não dá nada.